Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para um retoque de raiz, tá? Eu tô vindo adiando, adiando fazer esse retoque de raiz, mas já tá muito inchada essa raiz no meu cabelo e no dia que eu ia fazer, eu resolvi fazer aquele ombre ré que vocês viram aí, tá? Então, vamos lá de retoque de raiz. Dessa vez, realmente, vai ser só retoque. Eu esqueci de pegar o peito. Eu vou usar a progressiva da ProLis, da MyFuse, e já tem resenha no canal, mas não no meu cabelo, tem no cabelo de cliente já, essa resenha dessa progressiva, certo? E é uma das progressivas que eu trabalho no meu salão e gosto muito do resultado que ela me dá. Efeito surpreendente, glóis redutor, tratamento térmico, ProLis 100 e manteiga de caité. Alinhamento capilar 3D. Ela vem, vou deixar o site da MyFuse aqui pra vocês, tá? Ela vem com o gloss e o shampoo. É uma progressiva. Tem também, vai fazer 3 meses que eu fiz uma progressiva, como meu cabelo tá com um crescimento muito rápido, então minha raiz tá enrolando muito rápido. Vamos lá, eu vou dar uma sacudida. E esses produtos da MyFuse, tanto a progressiva quanto o SOS, tem um cheirinho de jaca maravilhoso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu vou deixar um link aqui pra vocês na descrição do vídeo, certo? E vem um kit com shampoo de pré-tratamento, que é um shampoo anti-resíduo Eu não usei ele porque era só retoque de raiz Então eu não uso geralmente shampoo anti-resíduo com retoque de raiz Eu prefiro usar um shampoo mais neutro Lavei umas duas vezes o cabelo e sequei 80%, tá? Ele contém aninopropil e polisilicone, tá? A dilatação das cutículas Tá aqui, shampoo de limpeza E o Gros Redutor Protetor Tratamento Térmico Ela contém o Prolis 100 e manteiga de karité Alinhamento capilar em 3D Eu não tinha ainda usado a Prolis no meu cabelo Mas eu já fiz acho que uns dois vídeos em cabelo de cliente Eu acho que um foi no cabelo de Kailani Mas não tinha ainda usado a Prolis no meu cabelo Eu tinha usado o Botox, tá? A Prolis ainda não E gente, alisou bastante A minha raiz estava bem inchada E deu um alisamento perfeito Aqui eu consigo manter só na escova Sem precisar de prancha e chapinha E olha isso E eu deixei a ponta bem esticada mesmo Pra gente ver o comprimento do cabelo Onde já está meu cabelo Eu gosto dele assim Não muito cheio E nem muito vazio, tá? Tem gente que não gosta Mas o meu cabelo, gente É cheio, meu bichinho Não desvazia de jeito nenhum, tá? Gros para relanhamento térmico De textura leve, suave Rapidamente, absorção Sua fórmula Conta com materiais primas Matérias primas Cuidadosamente selecionado Composto por manteiga de carité Que age controlando o volume dos fios Hidratando E promovendo um liso Extenso Desde a primeira aplicação O modo de uso Você já sabe, tá? Vocês vão lavar o cabelo duas vezes A três vezes com o shampoo Secar este cabelo Eu não seco muito não, tá? Eu dessa vez sequei Mais a raiz do que o comprimento E como vocês viram Eu fiz um pré-tratamento No meu comprimento Que foi com a queratina Isso é opcional Mas é uma dica que eu vim dar pra vocês Eu sempre faço isso Nas minhas clientes Esse pré-tratamento Junto com a progressiva Junto com o Botox Quando é retoque de raiz Ajuda a manter o cabelo mais saudável E hidratar mais ainda os fios E você vai passar Um centímetro da raiz Mexa a mexa E vai deixar o tempo de pausa Se seu cabelo for fino Deixa uns 30 a 35 minutos Se seu cabelo for muito fino E for um cabelo loiro Muito fino E seu cabelo Aquele cabelo resistente Deixa de 40 a 50 minutos Eu deixei 50 minutos nos meus fios Tirei 80% do pano do cabelo Escovei e pranchei Temperatura da prancha Pra cabelos finos 180 a 200 graus Temperatura da prancha Pra cabelo mais resistente 230 Gente, dá pra fazer progressiva Com prancha de cerâmica? Dá Mas você não vai ter um resultado Legal Do que a prancha de titânio Dá Certo? Então A prancha de titânio Ela alisa bem mais A progressiva Do que uma prancha comum Porque ela consegue ali Manter A temperatura Nas suas placas Tá? Posso secar o cabelo Só bater no secador Você pode secar o cabelo Só bater no secador Você pode secar o cabelo No ventilador Você só não pode Deixar o cabelo secar natural Tá? Mas você pode secar o cabelo De tudo que é jeito Não precisa fazer uma escova Pode secar o cabelo E vir caprichando Na prancha De 10 a 15 vezes Não precisa exagerar Pega mechas finas E prancha ali De 10 a 15 vezes Certo? Progressiva De passo único Então não precisa você secar O produto no cabelo Pra poder vir Fazer todo aquele processo Não Passou no cabelo Deixou o tempo de pausa Acabou Você vai enxaguar Escovar E saia linda e maravilhosa Tá? Não precisa lavar O cabelo novamente Eu gosto muito Dessas progressivas De passo único Porque facilita A minha vida Antigamente A gente tinha que Escovar A progressiva No cabelo Esperar a cabeça esfriar Lavar novamente Escovar e pranchar Hoje não Você já consegue fazer isso Com essas progressivas Que são maravilhosas E é zero Formol Não tem formol Que é melhor ainda Tá? Tá aqui pra vocês Progressiva Da Prolis Da MyFuse O site vai tá aqui Na descrição de vídeo Pra vocês Tá? Mais uma diquinha E essa daqui É uma das progressivas Que eu trabalho Que eu gosto muito E tem resultados Excelentes Com ela Eu consigo fazer também Selagem Tá? Então A gente Pega algumas técnicas Então é isso aí Meus amores Mais um vídeo Pra vocês Se gostaram Não se esquece De se inscrever no canal Dá like nesse vídeo Ativar esta bonita sineta E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau